Tá complicado para o ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Além da Rosângela Moro e do Mamãe Falei, um deputado aloprado de extrema direita do estado de São Paulo, ninguém quer encontrar-se em público com o ex-juiz parcial Sérgio Moro. Ele convidou um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal para o encontro, o Joaquim Barbosa, você deve conhecer muito bem, ele foi indicado em 2003 pelo ex-presidente Lula e aposentou-se voluntariamente em 2014. Lembra do Joaquim Barbosa? Pois é, ele não topou o encontro com o ex-juiz suspeito. Nós vamos mostrar aqui agora pra você num pequeníssimo vídeo. Fique conosco até o final, por favor, se inscreva no canal, se puder, torne-se membro ou membra, precisamos do apoio, continuar contando com apoio de cada um e cada uma aqui na plataforma do YouTube. Olha isso aqui, ó. Joaquim Barbosa recusa encontro com o ex-juiz parcial Moro. O ex-juiz Sérgio Moro, que foi declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e destruiu 4,4 milhões de empregos, segundo o dia S, pediu o encontro com o ex-ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal, mas a reunião não acontecerá, segundo informa o jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo. Barbosa, que conduziu os processos da ação AP 470, chamado Mensalão, não quer se envolver com Moro e é possível até que apoie Lula em dois mil e vinte e dois. Então tá aí pra você que segue o nosso canal, um vídeo bem curto pra você entender de vez que ninguém quer aparecer em público ao lado de um juiz que foi declarado suspeito e parcial pela Suprema Corte do país, um cara que ajudou a destruir em parte a democracia brasileira, a estrutura judiciária brasileira, a economia brasileira. Escreva aqui o teu comentário, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.